E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou fazer uma coisa aqui, mano, na minha Porsche Panamera, rapaziada. Hoje eu vou mudar a cor dessas rodas. Cês sabem que eu acabei de comprar aquele carro ali, mano, um carro dos sonhos, tá ligado? Um carro que eu sempre sonhei em ter e eu consegui realizar esse sonho, graças a Deus, sabe? Tipo, mano, eu tô deslumbrado até agora. Olha que nave, né, mano? Vamos ser sinceros. Que nave é essa? Tirando a parte de dentro, né? Que a parte de dentro... Deus me livre, mas quem me der, hein? Essa parte de dentro aqui, meus amigos, cê é louco, mano. Carro, mano, top demais, véi. Cê tá maluco. E cês tão vendo, mano, que a Porsche Panamera aqui é preta. E a cor preta? Eu tô ligado que orna, com várias outras cores. Cor preta combina com vermelho, com dourado, com amarelo, com verde, com rosa, com azul. A cor preta combina com qualquer cor. E eu tive a ideia de mudar a cor dessas rodas aí. E eu não vou levar em nenhuma oficina. Eu resolvi ir visitar um amigo meu e pedir pra ele me ajudar a fazer isso. Eu não sei se ele vai topar esse desafio, mas de qualquer forma, eu tô saindo aqui de casa agora. Tô indo lá, na garagem dele, que no caso aí é o nosso amigo Danilo Crespo. Faz tempo que eu não encontro com ele, hein? Que cor será que fica legal, mano? Hum, eu tô na dúvida, hein? Eu tô na dúvida. Então peço que vocês acompanhem até o final. Já deixa um like. E um recado bem rápido pra vocês é que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse meu aqui, novinho na caixa, por apenas R$2. Caso você ganhar, você pode escolher ou o celular ou um Pix de R$7.000. Então eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição desse vídeo. Apenas dois pilas, você pode comprar quantos números você quiser. Quanto mais números você tiver aí, mais chances vai ter de levar o celular, hein? Então já corre lá no linkzinho que tá na descrição. Agora, mano, vamos pegar o carro. Vamos lá no Danilo, né? Vamos ver se ele tem umas tintas lá, uns negócios, tá ligado? Porque aqui, mano, o bagulho vai ser louco, vai ser sem perdão. Vai ser naquele modelo, mano. Ó, vamos ligar o trem aqui? Vamos ligar a espaçonave da NASA, né? Aí, bora lá. Já ligou tudo. Meu Deus do céu, parece uma nave espacial, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, mano? Ó, painelzinho aqui, negócio ligando. Bom, bora lá? Quando liga assim no elétrico, até estranho, né? Vou colocar no Sport aqui, ó, pra ligar o motor. Aí, ligou o motor. Pronto, moleque. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos indo lá, vamos encontrar com o Danilo. E vamos ver se ele vai querer me ajudar nessa loucura que eu quero fazer hoje. Bora lá. Aí, rapaziada. Cheguei aqui, ó, na garagem do Danilo. E aí, mano? Você tá de boa? Ó, você tá ligado aí que, né? Falei que nós ia fazer uma armada. Pensei em fazer uma modificação no meu carro, tá ligado? Pensei aqui, mano, em mudar a cor das rodas, tá ligado? E eu pensei o seguinte, falei, mano, eu vou fazer dessa vez, eu não vou levar em oficina, em funilaria, pros caras falarem, não, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, eu preciso de um cara que gosta do talento, mas também se for pra fazer no mesmo nível de altura do meu trabalho, ele vai me acompanhar. E eu pensei em você, né, mano? Porque você gosta tanto de fazer isso, montou até isso aqui, né? Tem coisa aqui, irmão. O que é isso aqui? A garagem? A garagem. A garagem? A tranqueira, mexer. Não, eu falo aqui, é lavar. Ô, louco, Danilo. Lavar é pra nós. E aqui dentro, o que tem aqui? Mostra aí. Ah, dá uma vez aqui. Aí, rapaziada, o Danilo montou a base da NASA. Tá impossibilitado de usar. Isso aqui é a mesa de snook? É, era pra ser, né? Virou uma mesa. Olha lá, uma garajinha ali. Olha, computador. Pensei lá em cima. Loungezinha de narguile. Saberona. Lá no fundo é que é uma churrasqueirinha. Tem uma churrasqueira lá no fundo ainda? E olha o Navarro. O Navarro já tá bolando até o narguile ali. Mostra o nosso mascote pra ele. Mostra os mascotes lá. O mascote? Vai lá pra você ver o mascote. Ixi, Marinho. Ai, ai, ai. Quero só ver esse mascote aí, hein? Que é o quê? O lugar de tomar um e tal. Mascote ACG ali? Não, o mascote tá guardado aqui. Cadê? Mostra aí, lá. Nossa alimentana. Ah, de onde? Ali. Olha lá. Ah, uns pintos. Mas, ei. E aqui é a churrasqueira? É o lugar que... Pode crer, mano. Criar, né? Ó, dá a hora aqui, hein, mano? Dá a hora. Tem até um para-choque aqui, ó. Se eu soubesse que você tinha esse para-choque aí, quando eu bati o R8, eu tinha pedido emprestado. Ave Maria. A única vez que eu andei no R8 foi pra subir no Minho. Ah, é, velho. A única vez. É, foi mesmo. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá? Você já sabe o que eu tô querendo fazer ou não? Não sei. Falei que é a cor das rodas. O que você vai querer fazer? Eu quero mudar a cor das rodas. Ó, chega aí. O carro tá aqui fora, né? E é a braba já? É a braba. Você já viu ela, né? Mas você não viu ainda a cor, mano? Porque a cor tá guardada ali atrás, tá ligado? Essa é dessa cor aqui, ó. Ali, ó. Ó. O que você acha? Será que não vai dar conta? Aham. Será que não vai dar conta? Então, não sei, mano. Vamos, coloca ela de ré lá dentro, aí já vai desenrolar. Coloca lá? Macho, vem. Bom, vamos ver, né? Se vai ficar bom. Os caras chegou aí, ó. O que você vai arranjar aí, Mike? Ela vai mudar a cor das rodas da Porsche aqui. Já mostra a cor aí. O que você achou? Vai ficar linda. Será que aquela cor ali combina? Vamos ver. Vamos ver? Coloca aqui que eu vou pegar os AP3. Eu nunca vi cortar de rio, não, hein, testar? Hã? Tem uma serrinha. Pra quê? Cangar o escape, velho? Rapaz, nem sei não. Parou. Tem? Tem. Quando bater, eu aviso. Tá bom? Tá bom? Ó, rapaziada. Tá posicionado aqui. E essa daqui vai ser a cor. Dá uma olhada ali atrás, Paulinho. Você vê? O que você acha? Vai ser esse dourado aqui na roda? É. Tá sempre. Será que vai ficar bom? Eu acho que vai ficar bom, hein, tio? Será, tio? Tô. Hã? Você é louco, vai ficar muito bonito, mano. E aí, Maradona? Chega aí, chega aí, chega aí. Olha ali atrás, ali. Agora eu vou revelar já. Rapaz. Será? Vai ficar da hora, vai combinar. Será? Eu acho que vai. Vamos ver, né? Vai ficar mais. Vai ficar mais. Ó, o Crespo tá animado pra ver a patifaria. Agora vai fazer tudo ou só não tá prateadinho? Mete na roda inteira. Rapaz. Dá pra ser bocado mesmo, hein? Bom, vamos começar aqui, então. Já deixa o like no vídeo aí. Vou colocar uma musiquinha aqui. Ih, partiu. Mudar a cor aí, ó. Mudar as rodas da nossa nova Porsche. Vamos ver como que ela vai ficar aí com as rodas douradas na cor de ouro. Bora lá. Ih, tomara que fique bom, né? Ô, rapaziada. Terminamos aqui praticamente. O Paulinho vai filmar aqui pra mim, ó. Eu saindo aqui da Crespo Garage agora com as novas rodas aqui do meu Porsche Panameira. Vem aqui e filma aqui, ó. Só pra galera ver o bagulho saindo. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada? O que vocês achou? É lógico que não vai ficar assim, né, mano? Vamos voltar aqui pra agora a gente finalizar esse negócio. Já pensou andar desse jeito? Ia ficar legal, hein, mano? Ia ficar literalmente lacrado. Mano, deixa eu ver. Eu preciso ver do lado de fora. Se eu não ver do lado de fora, eu não vou ficar feliz, não. Eu preciso ver isso aqui, gente. Ai, ai, ai. O que que é isso, mano? Lacrado mesmo, hein, mano? O que que é isso? Parece até que eu tô trolando eu mesmo. Rapaz, essa roda de um mesmo. Olha, parece o Megatron. O que que é isso aqui, mano? O carro do Silvio Santos tá diferente, hein? Aí. Cê doido. Ó, vamos fazer o seguinte. Então, vou voltar de ré ali agora. A gente vai finalizar aqui os detalhes da roda. E na hora que a gente finalizar tudo aqui, eu mostro pronto. Beleza? Pode ser assim, rapaziada? Então, bora lá voltar de ré aqui, ó. Quer colocar lá dentro, Danilo? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, já deu dentro do cofre aí, ó. É, era piloto particular do cofre na Panamera, rapaz. Cê e cê? Esqueceu já, Danilo? Já. Ó, louco. Aí, rapaziada. Mano do céu. Olha isso, tio. Quem que faz negócio desse com a Porsche Panamera, velho? Só eu mesmo. Tá louco, ó. Então, vamos finalizar os detalhezinhos aqui agora. E eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Esse negócio, se ficar bom, eu deixo. Se ficar ruim, eu deixo também. Aí, rapaziada. O negócio é o seguinte. O carro ficou pronto. Danilo tá aqui do meu lado. Você ajuda o trabalho? Porque o negócio é o seguinte. Agora ela vai mostrar como é que ficou. Fala aí. Ficou da hora, mano. Mas é o seguinte, é um teste, né? A gente não... Não sabe ainda se ficou 100% ou não, né? Vamos ver se a galera vai apoiar. Isso fica da hora. Agora o Mike manda pintar no pelo. Manda pintar, né? Ou deixa, né? Ou deixa. Ou deixa, ou deixa. Andando ficou sem defeito. Ou deixa. Vamos ver o que a galera vai comentar aí. Então, rapaziada. Segura aí, ó. A parxona nova. Roda nova. Tem um vídeo lá no canal do Danilo também. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Se liga como ficou, moleque. Deixa o like. Sério, deixa o like. O que o bagulho ficou, monstro. O que o bagulho ficou, monstro. E aí, rapaziada. Vocês viram aí, ó. O carro ficou pronto. Ficou daquele modelo, hein, velho. Ficou daquele modelo. O que você achou isso aqui? É o artista? Vi longe e ficou bala. Hã? Como assim? Queria ver andando. Queria ver. Hã? Queria ver andando. Então, andando só não andou, né? Só não andou de dentro, não dá pra ver nada. Nossa senhora. O que você achou? Ficou bonito, hein, mano. Eu quero ver no vídeo, mano. Como é que ficou, hein? Andando ficou muito louco. Ficou muito louco. Ficou louco, já vou ver aqui na gravação, já. Aprovado? Deixa o tiro. Mas eu tenho uma ideia boa pra vocês, já que vocês querem ver andando. Dá a chave na minha mão que vocês ficam aqui paradinhos. Vocês vão ver andando. Dá a chave pra ele. Quando vai ver, virou a esquina ali. Aí lascou. E como é que demora cinco, dez, quinze minutos? Tô chegando. E nunca... Tá lá na beira do lago, caçando mulher já. Caçando as interesseiras. E caça, hein? Aí é bom de interesseiro, mano? Hã? Aí as interesseiras caem, né? Ah, dá pra lá, né? Dá pra cair nos golpes aí, hein? Vem lá, Roy. Diferenciado, hein, pai? Hã? Cor do ouro. Cor do ouro. Cor do ouro. Do ouro falso. Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Que isso aqui vai ficar até 2023, assim, agora. O adesivo nenhum vai aguentar aí. Por quê? Porque esquenta demais por causa dos freios, né? Mas daí não vai colando mais ainda. Ele solta, na real, né? Será, mano? Mas vamos tirar daqui a pouco, né? Será? Eu não sei não. Acho que não, hein, velho. Será que não? Não sei, mano. Você acha que eu tinha que tirar, velho? Falei? Acho que não. Hã? Vamos falar pra rapaziada aí, deixar o comentário. É, então. Aí se o povo gostar mesmo, aí não é irmão. Vamos ver o que eles acharam aí, né? Vamos ver o que vocês acharam. Combinou o preto com o dourado. É. Não, o preto com o dourado combinou. Agora, só não sei se dessa forma. Acho que, né? Talvez, mano. Até daria pra fazer aí com calma, hein, ó. Sobrou um monte ali. Igual aquela roda do Corvette que ela é. Ficou da hora, né? Ficou bonito, né? Sim. É, então se fazer bem feitinho, fica da hora. Bom, é isso, rapaziada. Tá aí, ó. Uma paixona com as novas rodas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Bandidão, hein, mano? Destacou, levantou o carro, parece, mano. Essas rodas pretas. Eu não tô gostando muito das rodas pretas, não, rapaziada. Vou ser sincero pra vocês, ó. O dourado ficou diferenciado, hein? Então é isso. Vão ensinar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima cor de roda, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí